Segundo o Insanxia Awakening, nesse vídeo eu gostaria de comentar com você sobre o banner da semana Vamos comentar também sobre a possibilidade de perdermos vários upskills lá na Arena de Honra, no volume de habilidades E também sobre a não novidade do Cagarro, que pode ser uma coisa bem positiva Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Insanxia Awakening Mas antes que a gente abre esses tópicos, vamos para aqueles lembretezinhos, né? Não esqueça de ir aqui nos Missões, atualizar e comprar o seu volume de habilidade semanal Que, como eu disse para vocês, está aí acabando a qualquer momento, né? Poderá acabar também Também temos aqui o crescimento, vai lá no dividir Lembrando que semana que vem teremos o gatinho da fortuna, né? Fica ligado, referente a isso também Não esqueça de ir no mercado, comprar o seu pacotinho de 10 diamantes, beleza? Beleza? E é isso, já dá para completar aqui o registro do santuário também Então você tem até amanhã para fechar isso, beleza? E estamos na última semana também do Torre do Selo Então se você ainda não fechou a Torre do Selo Não esquece de você ir lá e fechar a sua Torre do Selo também, beleza? Então ok, já passei aí as primeiras informações para vocês Dos lembretes, do que a gente tem aí para essa segunda-feira Vamos agora para a parte que vocês gostariam das novidades Primeiro, vamos falar do Cagarro O Cagarro, ontem eu trouxe o vídeo para vocês Referente a 5 coisas que eu gostei e não gostei do Cagarro E eu achei e especulei que ele poderia ser nerfado na sua versão 2.0 Porém, a sua versão 2.0 ainda não chegou Ou seja, a T-100 ainda está sexfeita Como que o personagem está E ele não sofreu alterações Eu estava especulando que ele sofreria aí algum nerf Devido que ele está com dano bem acima da média Principalmente para uma rodada a 1 Com combinho de Saksapur e de Doku Divino Ele estava com dano bem acima da média Porém, ele não sofreu alterações Então, ele vai vir para ser um personagem pergoso Para disputar com Afrodite Divino Qual que ele vai realmente disputar com Afrodite Divino E com Cano de Gêmeos Não sei se ele tem bala na agulha para isso Mas ele vai vir com tudo para cima dos dois Especulo eu Caso ele não sofra nenhum nerf Porque ele está aparentemente muito bom Mesmo com seus defeitos que eu pontuei Caso vocês não viram o vídeo ainda Dos 5 pontos positivos e negativos Porque ninguém é perfeito aqui nesse canal Dá uma colada aí nesse vídeo que eu vou deixar nos cards Falando agora sobre o Banner O Banner é da Sasha Uma personagem que teve assim Uma crescente evolução aí no meta E a partida veio somente para somar Tá certo? E falando na partida Hoje à noite vai sair finalmente o veredito da partida do canal E cara eu só posso dizer que é muita coisa boa que eu vou falar dela Se vocês ainda estão em dúvida Se vocês gostariam de ver o porquê que eu realmente curti a partida Ele está bem acima da minha expectativa Não esqueça né Se inscrever no canal se você não é inscrito Ativar o sininho São dois vídeos diários Um de manhã e um à noite aqui no canal Então dá uma colada Vai ser o próximo vídeo Então a partir das 6 da tarde Esse vídeo estará disponível aqui no canal Se o YouTube não notificá-lo É só você entrar aqui manualmente no canal E procurar na aba de vídeos que estará disponível Beleza? Lá no meu Face né Eu compartilhei lembrando que quem quiser seguir aí O Face e o Insta do NEM Fiquem à vontade né Eu sempre posto aqui Toda vez que eu posto um vídeo Então pra você não perder nada Fica ligado Mas vamos lá Eu coloquei somente no Face Porque eu compartilhei aqui Uma postagem do nosso parceiro aqui Jaime né Então o Jaime ele coletou Todos os prints lá da Do servidor chinês São 5 rotações E já temos 5 rotações Eu não acredito que vai ter uma 6ª rotação Mas se tiver uma 6ª rotação Pode acontecer né Pode acontecer Mas o que que acontece aqui O Jaime ele já colocou aqui Quais são os novos personagens Eu já disse num vídeo anterior pra vocês Neste vídeo eu te comentei sobre o novo Cosmo Que virou meta e os novos upskill aqui Só que ali era as primeiras semanas e tal né E aqui não Aqui já tá as 5 semanas Pra quem não sabe a gente tem 5 semanas aqui de rotação Ou seja Ou seja A cada 7, 14, 21, 28, 35 dias né A gente consegue repetir uma compra de upskill aqui Na nossa conta Beleza Então por exemplo Comprei o Hags aqui Que eu sempre compro Daqui 5 semanas eu vou poder comprar ele novamente Se aumentar essa rotação Ah aumentou mais 7 né Que é sempre 7 com aqui no conto Então seria mais 6 semanas Isso aí é um BO Pra quando a gente quer realmente investir em algum personagem Demora mais Pra quem não se lembra anteriormente Se eu não me engano Era 4 semanas aqui Não tenho certeza Mas era 4 semanas Quando eles atualizaram Eles acrescentaram mais uma semana E ainda tirou alguns personagens Acho que o Saga de Gêmeos Uns 3 ou 4 personagens Pra ter a contagem de 7 personagens Porém nessa atualização aqui Do servidor chinês Eles acrescentaram muitos Muitos personagens Então na primeira semana Temos 3 Que vamos falar aqui Quem que foi Não vai ser os personagens do chinês Obviamente Porque até mesmo Eles não tem o SS Eles vão fazer uma rotação diferente Ok Mas vamos lá Por exemplo Lá eles tem exclusivos de banner Igual o Kano E a Comandante Pandora São exclusivos de banner Eles não entram na pool Eles são igual O Araia Chique Quer dizer a Comandante Pandora Não tenho certeza Mas o Kano É igual a Araia Chique Se só pega no banner Né E é isso Então aqui ele tem 3 Mais o Doku Divino Que tá na pool Os 3 aqui estão na pool Do global Então tem grandes chances Desses personagens Que estão na pool Irem para o Mercado Arena de Honra É Aqui na segunda semana O Kain que tá na pool O Doku Divino Que tá na pool E o Defteros Que por enquanto É exclusivo de banner No servidor global Então talvez não venha Para o Mercado Arena de Honra É Aqui então vai ser 6 Né 3 mais 3 6 Depois eles colocaram O Deftou Que já está aqui no global Shijima Eu não lembro Se tá no global O Kano Divino É exclusivo de banner O Abafo Que é exclusivo de banner E o Shura Divino É exclusivo de banner Sendo que esses 3 aqui Eles também estão na pool Do chinês Lá no chinês Tipo Da 2 meses Eles já estão na pool É bem diferente Então aqui eles adicionaram Mais 5 Então foram para 11 Volumes de habilidade Novos A quarta semana Adicionaram mais 5 Indo para 16 Eles acrescentaram O Shun Divino Que já tem no global O Milo Que foi adicionado Na pool Nos últimos meses Né O Shura Se eu não me engano Ele foi acrescentado Não tenho certeza Né Temos a Marechal O Kardia Que são exclusivos de banner Ainda no global Tá certo E para finalizar A última semana Temos aí O Iori Divino Que já tem aqui No nosso O Aldebaran Divino Que foi acrescentado Na pool Mas não tem volume De habilidade Money Gold Iolus E Gestalt Por enquanto São exclusivos De banner Também Então no chinês Eles atualizaram 21 Volume De habilidades Para eles acrescentarem 21 volumes De habilidades Eles tiveram Que literalmente Tirar Três Semanas De personagens Então eles Tiraram Muitos personagens Aqui Do servidor Chinês Lembrando que Quando teve essa alteração No servidor chinês Demorou uns Dois A três meses Para chegar no global Então acredito Que talvez lá Para agosto Do setembro De setembro Pode chegar Essa atualização No servidor global Não sei se vai ser Agressiva Dessa quantidade De personagens Que foram alterados No servidor chinês 21 É muita coisa Quando eles lançaram No global Acho que eles Colocaram Cinco Seis personagens Novos Então Meio que eles estão Triplicando A quantidade De personagens E eu posso dar Um alerta Para vocês Se vocês estão Com muita moeda Tipo eu assim Que eu só compro Os SS Para quem não sabe Por que você compra os SS É porque Eles são mais difíceis De vir upskill E é só para upar mesmo Para a vontade Estelar Upar upskill dele Mas obviamente Ateno já compra Com um gostinho a mais Porque Ateno usa Mas os hacks Posseidão não Além das especulações Que eu trouxe No vídeo anterior Que eles poderão Acreditar Thanatos Poderão acrescentar O Hypnos Também Como os próximos SSX Eles vão Tirar muitos Personagens Daqui Então se tem algum Personagem Que você está Na dúvida De pegar Aí você É assim Tem grandes chances De algum deles Tair Muitas chances Na verdade Se eles acrescentarem Essa quantidade De 20 personagens Porque Vamos lá 21 dividido por 5 Vai dar Quantos aqui? 4 Uma média De 4 personagens Ou seja Eles vão Alterar pelo menos A metade Que ali Eles atualizaram 3, 3, 4, 5, 5 No servidor chinês Se eu não me engano Então Eles estão mudando Pelo menos A metade Dos personagens Aqui nas rotações Porém tem um Porém tem um outro Detalhe Porém tem um outro detalhe Também Se você está Cheio de moedas Da Arena de Honra E eles fizeram Essas muitas Atualizações Pô Vai ser uma oportunidade De a gente torrar Isso tudo Vamos torrar Vou comprar Duas aí Por semana Três Por semana Tem muitos personagens Exclusivos De banner Que pra quem não sabe Só fecha o treinamento Pra maioria dos personagens Ou seja Deixo Duas skills Quatro Duas skills Quatro E uma Três Porque é personagens Que precisa De upar Todas as skills Aí também E eu devo Comprar Duas Três Volume De habilidades Semanais Então Eu estou Muito hypado Com essa atualização Ela pode chegar A qualquer momento Pode chegar Até esta semana Mesmo Mas eu acho Que não Eles devem Esperar Pelo menos Algum momento Que não Esteja mais fraco De atualização Ou algum momento Que eles querem Nos presentes Já com muita atualização Como é o Aniversário Agosto Aniversário do chinês Que Como eles estão O global Está muito próximo Do chinês Eles estão apressando Bastante Igual por exemplo O SXSS De aniversário Ele está vindo Muito Pode vir em agosto Por causa disso A menos que a gente Fica em agosto Sem personagem Inédito Mas É isso galera É isso Embora vai ter não A gente vai receber O Kaiser Em junho É o cagarro Vai vir em julho Quer dizer julho Cagarro vai vir em agosto É a gente deve receber O SSAX Então Que vai vir depois Do cagarro Em agosto mesmo Os chineses já recebem É até os chineses Eles vão receber O cagarro É não Está certo O cagarro vai chegar Em julho Para eles Agosto O SSAX É isso mesmo Então beleza Então galera É um hype Que eu estou Muito Ansioso mesmo Para receber Esses novos Volumes de habilidade Não dá para saber Se realmente Vai ser os mesmos Personagens Do Do chinês Como eu disse Para vocês Eles tem o Canon Lá A gente pode receber O Canon também Poderíamos receber Alguém exclusivo De banner Não sei Embora a gente Tem um areia chique Aqui né A gente tem um areia chique Não sei Não lembro Se a gente tem um areia chique Agora Mas Enfim O lance é Se você está comprando O SSAX Comprar também É uma oportunidade De você juntar As moedas de honra Para quando Chegar essa atualização Em algum momento Né Aqui no servidor global Só não dá para saber Mesmo quando Que chegará Mas é isso Normalmente Quando tem uma atualização Do chinês Chega aí Algum tempo depois No global Também Então começando aí A semana Com essas notícias Espero muito Que vocês tenham curtido Aí Essas notícias De hoje Vamos agora Somente Aguardar O lançamento Do cagarro Ele não teve alterações Vamos ver Então quarta-feira Hoje à noite Temos aí O meu veredito Da partida de coruja E é isso galera Então um bom início De semana Para todo mundo Valeu E fui Transcrição e Legendas por Fábio